TV e Fashion Apoio cultural Estile, tá na moda? Tá na Estile! Ana Carla Barros, um novo conceito em estética Principal, o que você precisa, você encontra aqui Olá queridos, tudo bem? Está começando o programa TV e Fashion O seu programa de moda de Itapetininga Eu sou Fernanda Minelli E nessa semana, como de costume, nós estivemos na Estile Para mostrar para vocês algumas novidades Então vamos à nossa dica da Estile da Semana? E hoje nós estamos aqui na Estile Paraíso Eu estou com a Sol e viemos aqui para falar de dois assuntos O primeiro é sobre a etiqueta pink, que continua, né Sol? É isso mesmo, continuamos com essa campanha de super desconto da etiqueta pink É uma oportunidade única para todos os nossos clientes Então a gente convida todos que ainda não vieram, que vieram e que voltem Para estar conhecendo esses descontos nossos Ou seja, o que é a etiqueta pink? Vou pegar um produto que esteja com a etiqueta pink Essa etiqueta pink, como que funciona o nosso desconto? Na compra de dois produtos com a etiqueta pink Você ganha 10% de desconto Três produtos com a etiqueta pink Você ganha 20% de desconto Quatro produtos com a etiqueta pink Você ganha 30% de desconto E nas compras acima de 400 reais Você ganha 35% de desconto É isso mesmo, clientes Então você tem a oportunidade de estar levando para casa 35% de desconto É uma oportunidade única Única para vocês virem e aproveitar os nossos descontos Lembrando que assim, nós não temos data para estar terminando esse desconto Mas assim, a gente pede que vocês venham rapidinho Que vocês venham correndo para Estilo e Paraíso Para aproveitar É verdade, porque as peças mais legais saem rapidinho, não é só? Rapidinho E também, assim, nós lembrando que Ai, mas eu comprei essa etiqueta pink Mas essa não é A peça que a etiqueta pink ganha Não precisa ser necessariamente Todas etiqueta pink E aqui, as peças com etiqueta pink Vocês podem ver que, olha Uma variedade enorme de calças jeans E olha, calças coloridas Calças com diversas lavagens Vocês vão encontrar vários outros acessórios Blusas, todas com etiqueta pink, não é só? Isso, é toda a loja Nós temos calçado feminino com etiqueta pink Modinha, confecção feminina Modinha masculina, confecção masculina Tênis masculino, tênis feminino E também calçados masculinos Ou seja, a loja inteira Acessórios, bolsa, cinto Está com esse desconto que está imperdível Então, encontre a etiqueta pink e ganhe desconto E agora, o próximo assunto que viemos aqui Também para mostrar para vocês É o preview de outono e inverno O sol já chegou Com certeza Nós, né? Estile, está sempre antenado na moda Já estamos com peças lindas Encantadoras Para vocês, nosso cliente Então, quem vai apresentar um pouco do preview É a vendedora Mariana Que está aqui com a gente E vai mostrar algumas peças lindas Que acabaram de chegar aqui na Estile A nossa convidada da semana É a Leila Mariana, conta um pouquinho para mim O que a Leila está usando A Leila, nossa cliente Ela está usando um vestido De animal print Que é forte tendência Que vai estar continuando Ela está com um cinto maravilhoso Para agregar a peça Ela está com um sapato Que ele é um Ankeboot Que é lindo Para fazer um jogo bem gostoso No tecido todo E uma bolsa Que é da Shenzong Essa bolsa tem várias São maravilhosas Aqui na loja Várias cores também Tem vários tecidos aqui Para o cliente Que não gosta de um tecido assim Mais levinho Tem aqueles tecidos mais pesados E tudo em animal print Com renda que está em alta Olha gente Eu gosto muito dessa mistura Do animal print com o vermelho Eu acho que casa muito bem Aliás, o animal print Não precisa ter medo De misturar ele com outras cores Não Ele combina bem com rosa Com vermelho Com preto Com branco Com qualquer cor E o interessante desse preview Que a gente pode notar É que os vestidos Eles têm uma carinha de inverno Porém, ainda dá para usar no verão Não é Mariana? Dá Ela consegue tanto usar Com uma rasteira Depois ela pode ir no inverno Colocar uma bota bem bacana Ela vai estar conseguindo usar E jogando um blazer Vai ficar super chique Então quer dizer A peça é mil e uma utilidades E agora nós temos uma outra convidada Que veio mostrar mais uma tendência Bem forte para esse inverno Nós estamos aqui com a Jennifer Que está usando um body de animal print Olha que lindo, né? A gente vê que a tendência do animal print Continua em outros modelos de peça E o body super em alta para esse verão A gente viu que várias blogueiros Várias personalidades estão usando o body E Mariana, que look lindo Conta um pouquinho Esse look, além de maravilhoso Ele olha, vem com essa peça Que é essa saia toda Godê com renda Linda, maravilhosa O Ankeboot com spikes na parte de trás Que vai continuar Que a tendência agora Além do animal print Vem o rock Que é muito forte Então, a Jennifer está linda É um body muito lindo Ela vai poder estar usando Com shortinhos também Não precisa ser só assim Mais clássico Ela pode estar usando ele bem despojado E ela está maravilhosa Tem que vir olhar tudo E agora a Leila está usando Uma outra sugestão Uma sugestão mais casual, Mariana Isso E super elegante Ao mesmo tempo Então, é um look Que ela pode estar usando de dia E também Se ela poder agregar Algumas peças diferentes Um acessório sofisticado Ela vai poder estar usando à noite Um maxi colar Assim Isso Um maxi colar bem bonito Bem colorido Que vai estar usando bastante Mas bem longo Que agora vai usar bastante longo Os colares Então, vou falar um pouquinho Da sandália Que ela está usando É uma ramarim De salto mais grosso Super confortável Que dá uma estabilidade Super para a cliente Tá? E ela está linda Com o look todo Então, ela está usando Uma calça maravilhosa Com essa cor Que está com tendência De novo Que voltou A bolsa É uma bolsa É uma bolsa da Shenzon Novamente Linda Super sofisticada E neutra A cor dela Bem neutra Para poder estar usando Com todos os looks E essa blusa Que ela está usando Ela com essa transparência Com esse tule Vem com a última Fortíssima Está super em alta Então, ela vai encontrar Bastante blusa Com esses tons de transparência Com ar de sensualidade Mas ao mesmo tempo Deixando um look elegante E agora a Jennifer Está usando uma proposta Para ser usada Mais à noite, né? Isso Ela está com shorts Que é super tendência Ele vem com moletom Em couro Com corte Mais sofisticado Tá? Que lembra Uma alfaiataria Maravilhosa Ela está usando um cropped Que é uma blusa mais curta Que ela tem uma transparência Para mostrar um pouquinho mais Do corpo Da barriguinha Por baixo ela tem um top Que vem junto com a blusa Da mesma estampa, né Mariana? Isso Da mesma estampa Para dar um ar bem legal Um fundo Um tom sobre tom Que é inspirado Nas roupas da Anitta Que está com uma forte tendência Super em alta Super bombando Os cropped Gente, veio Já estavam usando no verão Agora no inverno Vieram para ficar E agora com a manga comprida Bem mais elegante E Mariana Você gosta de cropped? Eu adoro Eu acho uma peça linda Tem que se saber usar Mas dá para fazer vários looks legais Tanto no verão Quanto no inverno Porque ela tem essa manguinha longa Então você pode usar com calça Vai ficar bem bacana Com shortinhos Meia estação Vai ficar legal Eu acho super bacana As meninas devem investir bastante Nessa peça E eu quero lembrar também Do nosso sapato E escarpão Que voltou com tudo Meninas Usem e abusem do escarpão Voltou com tudo Agora o bico fino Está em alta Super lindo E para fechar Essa bolsa maravilhosa Que é uma clutch linda Que é essa bolsa de mão Que imita uma carteira Então maravilhosa Então olha o look completo Ficou lindo Então essas foram as novidades Aqui da Estilo e Paraíso Vocês ficaram sabendo um pouco mais Da etiqueta pink A promoção continua Venham aproveitar E também alguns looks Do preview de inverno Das lojas de Estilo Sol, para quem gostou das peças Qual é o horário de atendimento Aqui da Estilo e Paraíso? Nosso horário de atendimento De segunda a sexta-feira Das oito e meia da manhã Até as dezoito e trinta E no sábado Das oito e meia da manhã Até as dezenove horas Espero que vocês tenham gostado Desde já Nós queremos desejar Um forte abraço para todos E que venham Correndo para Estilo e Paraíso Aproveitar a nossa campanha Da etiqueta pink E o nosso preview De outono e inverno Então o que vocês acharam? Preview de outono e inverno Da Estilo e etiqueta pink Então tem promoção Tem novidade Sempre tem coisa diferente Lá na Estilo Passa lá para conferir as novidades E depois do intervalo A gente tem entrevista Com a nossa querida Laura Monteiro Não sai daí Ana Carla Barros Centro de Estética Um espaço completo Com a melhor estrutura da cidade Salas específicas Para cada tratamento Com total privacidade E conforto Sempre trazendo O que há de mais moderno Possui aparelhos Sofisticados e exclusivos Além de uma equipe De profissionais qualificados E atualizados Nos mais diversos tratamentos Faciais e corporais Tudo para garantir A satisfação E o bem-estar Dos nossos clientes Ana Carla Barros Um novo conceito Em Estética TVI Fashion Apoio Cultural Estilo Tá na moda Tá na Estilo Ana Carla Barros Um novo conceito Em Estética Principal O que você precisa Você encontra aqui Glórias Principal Tudo em papelaria Informática Artesanato E presentes Antecipe suas compras De Natal Com descontos exclusivos E conheça Nossa nova loja De presentes O que você precisa Você encontra aqui Principal Duas lojas Em Itapetininga Você já sabe Que em qualquer lugar Eu tô pensando Em você Pensa em mim Que eu tô chegando Agora Não precisa mais chorar É que a saudade Eu já deixei E lá fora Mistério Não demoro A voltar Estamos de volta No programa anterior A gente foi até o Centro de Estética Da Ana Carla Barros E havia comentado Que essa semana Nós estaríamos trazendo Uma convidada especial Uma nutricionista Que vai fazer parte Agora da equipe da Ana E a gente foi até lá Essa semana Para estar entrevistando A Laura Monteiro Vamos lá? E agora eu estou Com a Laura Monteiro Que veio participar Do programa Para estar contando Um pouquinho Sobre sua outra profissão A Laura Ela é nutricionista Aqui no Centro de Estética Da Ana Carla Barros Tudo bem Laura? Tudo bem Fê Um prazer Sempre estar com você Obrigada Laura Conta um pouquinho A gente já te conhece Do Alicita A gente já viu você Como a sua profissão Com o seu restaurante Que é uma delícia E conta um pouquinho Agora você é nutricionista também? Então Eu sou nutricionista Me formei Já faz quatro anos E eu já trabalhei Em São Paulo Nessa área De clínica Atendendo pacientes E agora A Ana me convidou E eu estou retornando Então qual vai ser A sua atuação Aqui no Centro de Estética Da Ana Carla Barros? Então Nós vamos estar atuando Na área clínica Vou estar atendendo Os pacientes Vamos estar falando Sobre o equilíbrio Sobre a vida saudável Também Algumas patologias Ligadas a nutrição Alimentação Nós estaremos atendendo Essa parte estética Também Que a mulherada gosta De saber Alimentos Mais nutritivos Para perder gordura Isso Para perder gordura Para longevidade Para toda essa questão Nutricional Então O serviço aqui Um serviço completo De nutricionista Desde a parte estética Para a parte de saúde Então Aqui no Centro de Estética Da Ana Carla Nós estamos com um projeto Muito bacana Que é Sobre alimentação saudável O que seria Eu vou estar preparando Refeições balanceadas Para quem quiser Vou estar preparando aqui Quem quiser vir comer aqui Também vai ter um espacinho E para quem quiser também Eu vou estar entregando na casa A domicílio Olha Então aqui No Centro de Estética Você pode se cuidar Por inteiro Gente Ela já comentou Que tem todas as massagens Todos os tratamentos Estéticos contra gordura Sauna E agora Refeições balanceadas Feitas pela nutricionista Laura Exatamente Nós estaremos fazendo Esse trabalho também Laura E para as pessoas Que vêm aqui atrás De um corpo perfeito Querem emagrecer Querem perder as gordurinhas Você como nutricionista Quais são os alimentos Que são proibidos Numa dieta Para quem quer emagrecer Então Nós procuramos Inicialmente Assim Orientações gerais Está falando para o paciente Evitar fritura Fast food Refrigerantes Massa em excesso Essas coisas Que são regras gerais Mesmo Orientações gerais E essa dieta do glúten Hoje em dia Cada época Tem uma dieta Que está na moda É a dieta da proteína A dieta do carboidrato Agora parece que estamos falando Bastante da dieta do glúten Que corta totalmente o glúten O que você acha disso? O que eu acho Da dieta do glúten Eu acho assim Existem pessoas Que tem realmente Problema com o glúten A intolerância Tem a intolerância Ao glúten Que são os celíacos Mas eu Ao meu ponto de vista Eu acredito que Não é necessário Para quem não tem Esse problema Porque você vai estar Cortando uma série De alimentos Que fazem parte Do dia a dia Da pessoa Desde que ela cresceu Então pode ter Um reflexo negativo Para isso Eu não concordo Particularmente Eu acho que Isso daí A gente tem que Indicar para quem Realmente precisa Desse tipo de dieta E essa dieta da proteína Todo mundo faz Corta tudo Come carne 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 Isso pode Acarretar algum problema Com certeza Pode acarretar Uma sobrecarga renal Um problema no fígado É uma dieta Bem complicada Eu não indico Nenhum nutricionista Na área E indica Esse tipo de dieta É que essas dietas Hoje em dia A gente tem a mania Já de se consultar Pela internet E tal pessoa Fez tal dieta E não se sabe Qual foi o acompanhamento Dela Exatamente Essas dietas Ricas em proteínas Elas não tem Muitos nutrientes Muitas vitaminas Então elas trazem Bastante problemas A pessoa emagrece Mas em compensação Fica com falta De nutrientes Em outras áreas Fica com falta de nutrientes Exatamente Olha só Laura Então nada melhor Que uma dieta balanceada Uma dieta balanceada Com certeza Mesmo porque eu acho Que ao longo da sua vida É difícil manter Uma dieta de proteínas A pessoa volta a comer Como é que faz Ah não dá Volta a comer Daí come no triplo Nem dobro Ganha o peso novamente Exatamente Laura então Passa pra gente Algumas dicas Pra quem quer Um estilo de vida Mais saudável Olha pra quem Quer um estilo de vida Saudável Eu indico Uma coisa que eu adoro É o suco verde De manhã O suco verde Tomar um suquinho verde Eu gosto de fazer Uma receita Que leva água de coco Uma fatia de abacaxi Algumas folhas de hortelã Uma folha de couve E uma rodela de gengibre Olha Esse suco verde Ele varia muito né Laura Tem várias receitas Tem muitas receitas Eu particularmente Prefiro essa Mas existem inúmeras receitas O abacaxi é desintoxicante É ótimo né É ótimo Mas tem gente que põe pepino Tem Não tem problema né Não tem problema Massa verde Tudo que for verde né Digamos É E o gengibre É difícil de tomar o gengibre né Laura Mas ele fica bem saboroso Nessa mistura Pouquinho então né É uma rodelinha Um pedacinho assim E quais os benefícios De estar tomando Esse suco Ele tem que ser em jejum Como é que funciona É legal tomar em jejum Porque ele serve Como um desintoxicante natural né Então tomando em jejum Você vai sentir um efeito melhor Assim no longo do dia Uma outra dica também É Estar comendo nos intervalos Das refeições É oleaginosas né Nozes Castanhas Essas frutas oleaginosas Um pouquinho Que também tem uma gordura Que faz bem pro nosso organismo né O certo não é ficar muito tempo em jejum né Exatamente Sempre fracionar Já a cada três horas Tá comendo alguma coisinha né E é difícil né Seguir se a cada três horas Mas se você comer um pouquinho de nozes Já tá valendo É difícil Mas é sempre bom A gente que tá no dia a dia Essa correria né Ter alguma coisinha na bolsa né Faz ali um mix De frutas secas E nozes Põe na bolsa Um potinho Ô Laura E até Essa questão do metabolismo É até uma dúvida Que o pessoal tem Por que que deve se alimentar De três em três horas O que acontece Quando o metabolismo Fica mais parado Com o metabolismo lento O nosso organismo Ele não consegue Queimar muita energia né Aí vai acumulando gordura E enfim Vai tendo uma série De complicações E Laura As massagens Esses tratamentos estéticos Auxiliados A uma boa alimentação O resultado é muito melhor né Isso a gente já sabe né Com certeza O resultado melhora Mas por exemplo Pra quem tá fazendo Uma drenagem Pra quem tá fazendo Um silutec Essas massagens Que drenam Quais alimentos Devem ser evitados Pra ter um melhor desempenho A gente deve evitar Alimentos muito Condimentados Com sódio Com conservantes Com sal É A bebida alcoólica O caldo de galinha Esses caldos Que a gente tem Costumo de usar Na refeição É bom evitar É bom evitar É bom fazer O natural Fazer em casa É gente A gente sabe Que é mais trabalhoso Mas é muito mais saudável Muito mais saudável Com certeza Bom e vocês sabem Que nós mulheres Temos muitas dúvidas Nesse sentido de alimentação E pra quem quiser Se consultar com você Aqui Laura Qual que vai ser O seu horário de atendimento No centro de estética Então eu estou aqui Todas as quartas-feiras A partir das nove horas Oito horas da manhã Pode estar marcando Um horário comigo Tá E quarta-feira Até assim O último horário Até o final da tarde Eu estarei por aqui Depende dos horários marcados Com os nossos pacientes E vocês sabem Se vocês querem ter um corpo melhor Atingir uma boa forma física Nada melhor do que uma alimentação Os tratamentos Tudo conciliado né Laura Exatamente Então essas foram as dicas Dadas pela nutricionista Laura Monteiro Como vocês sabem Agora ela faz parte Do centro de estética Da Ana Carla Barros Bom e o programa Fica por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Continuem nos acompanhando Pela internet E também pelo blog Estilodasduas.com.br Que você acompanha Um pouquinho das gravações Até a próxima semana Tchau 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 Apoio cultural Estile, tá na moda, tá na Estile Ana Carla Barros, um novo conceito em estética Principal, o que você precisa, você encontra aqui Ana Carla Barros, Centro de Estética Um espaço completo com a melhor estrutura da cidade Salas específicas para cada tratamento Com total privacidade e conforto Sempre trazendo o que há de mais moderno Possui aparelhos sofisticados e exclusivos Além de uma equipe de profissionais qualificados e atualizados Nos mais diversos tratamentos faciais e corporais Tudo para garantir a satisfação e o bem-estar dos nossos clientes Ana Carla Barros, um novo conceito em estética Glórias, um novo conceito em noivas Principal, tudo em papelaria, informática, artesanato e presentes Antecipe suas compras de Natal com descontos exclusivos E conheça a nossa nova loja de presentes O que você precisa, você encontra aqui Principal, duas lojas em Itapetininga Você já sabe que em qualquer lugar Eu tô pensando em você Pensa em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar É que a saudade eu já deixei lá fora Espere ou não, demoro a voltar E nasculpa Você já conheceu Você já conheceu A saudade eu já Poserei mostrar